Eu tô passado com as verdades que você tá me dizendo Eu não acredito que eu era tão calado assim na vida Pensei que eu tenha melhorado isso Eu me fecho pro universo? Passado Tô no chão, sabia? Como é, Bruno? Pode ser pessoas conhecidas ou desconhecidas Pode ser os seus melhores amigos Você não consegue chegar e cumprimentar todo mundo Você tem que se adequar ao ambiente, se adaptar E aí depois é você Só que eu acho que você tem essa dificuldade em você De chegar em algum local Eu chego tímido, é? Muito Gente do céu Até você, às vezes, diz Bruno, por que você não fala comigo nas festas? Porque seus amigos ficam assim Esperando você Mas é o seu jeito Você vai fazer o que, meu amigo? Eu vou pra um evento da Forbes É um evento mundial Obrigado, querido Por que você gasta seu dinheiro com roupa? Por que você se importa tanto? Você se importa com roupa? Você acha que você gastaria muito dinheiro com roupa? Não Não? Por que não? Sei lá, porque eu tô vestido e não tô pelado Independente do que eu tô usando Mas você sabia que o mundo te trata melhor quando você se veste bem? Eu não vou fazer alguma coisa comigo mesma só pro mundo me tratar melhor É que tá, mas porque você já veio de uma posição privilegiada Então pra gente que não veio de uma posição privilegiada A gente precisa fazer isso Sabe por quê? Porque a gente tem muita insegurança E até quebrar isso E até os meus filhos, por exemplo, não vão precisar ter essa preocupação Porque eu acho que eles vão vir com você Mas até então, a gente precisa É nosso cartão de visita Você quer ter filho? Você quer ter filho? Acho que daqui mais uns dois, três aninhos Você acha que você é um bom pai? Acho Tem certeza? Eu não sei Eu tenho medo, sabia? Eu não sou muito do afeto Pera, a vida social da criança vai ser... As trevinhas no céu Você acha? Os amigos dela Vai ser a criança mais popular da escola Essa é o Lucas Não, mamãe, não é o Lucas Parece com o Lucas Parece com o Lucas, mamãe O Jonas esticado parece... O cabelo e a barba Com o Lucas, mamãe Tem Olha Já pensou em lagar tudo assim? Parar de gravar do nada? Não, não posso, calma Porque eu odiava ser pobre, querido Eu não quero voltar A verdade é nua e crua, né, meu amor? Quem gosta, né? Quem gosta de ter a giota correndo atrás da gente Os que só batem é ótimo Mas quem não bate Mas você acha que é possível voltar, tio? Voltar o quê? É ser pobre? É Eu acho que a vida é uma roda gigante A gente nunca tem certeza de absolutamente nada na vida Sim Tem tantos... No podcast de ontem que você mostrou os seus ganhos Eu acho que não é muito possível Sim Mas eu acho que quem... Eu acho que é o seguinte Quem já chegou lá sabe o caminho de voltar Então tem muita gente que às vezes pode dar, né? Pode dar uma quebrada ali Mas se você já chegou uma vez Você vai saber como voltar Verdade Tudo depende se você não entristecer E sua autoestima foi embora Entendeu? Então como eu já passei por muito altos e baixos Eu sou tranquilo em relação a isso Mas acredito que eu não volto não assim não Porque eu não vou deixar isso acontecer nunca Você se acostumou rápido a ser milionário? Porque você passou mais tempo sendo pobre do que... Eu me acostumei no primeiro dia, querido Que eu botei o pezinho O primeiro dia que eu botei o pezinho Que eu senti o que era um ar-condicionado Meu amor Eu disse É aqui que eu vou morar Você entende? Porque o que a gente gosta da pobreza é o quê? A gente gosta das pessoas que estavam com a gente na Pindaíba Você tá rico e com as pessoas Rico e com as pessoas Aí, meu amor Não tem... As pessoas tem muito negócio de humildade Havaiana no pé Não é Humildade é você carregar com você Quem teve com você Quem não te abandonou Entendeu? Então você ser rico com o povo que tava com você na pobreza Amor É a vida perfeita Agora essa é a história De que você ama ser pobre Não sei o quê Conversa pra oido Não, é que se... Ai, buguei aqui Você já sentiu vontade de chegar pra uma pessoa que fazia bullying com você Quando você era criança e se esfregar na cara? Eu já fiz várias vezes isso, querido Muitas vezes Eu passava com meu carrão Entendeu? Buzinava bebida Dava dedo Eu fiz tudo isso Eu faço uma coisa que eu faço sempre Uma coisa que eu faço sempre Quando eu vou de helicóptero lá pra minha cidade Eu passo por cima da casa deles Você acha que eu ia perder essa oportunidade, Cauã? Porque bullying é uma coisa que segue E a gente persegue Bulli é uma coisa tão séria Que até adulto você ainda tem requício de quando você sofria bullying Era mesmo E você sofria com isso? Até hoje Até hoje, minha irmã Eu lembro Nunca vou esquecer Mas Rita, sabia que o fato de dividir e falar sobre isso Desaparece mais a parada? Porque tem gente que não fala E aí a dor fica muitas vezes pior Então quando você desabafa pra gente aqui Ou desabafa as pessoas Ela vai indo embora Porque é uma dor dividida E você tem que entender que não é só você que sofre bullying Cada um tem um sofrimento por algum motivo E isso é o que mais fala Porque gente machucada machuca os outros E a culpa não tá no seu dedo Ou não no seu dedo Tá no... E como elas são machucadas Então quando você entende isso Você erra E aí você viu, né? E aí você tira Foi até... Eu mostrei justamente pras pessoas por isso Que a galera também tem essa ilusão Internet é uma parada pra você usar Pra complementar a sua parada Mas você nunca pode deixar de fazer Algo que eu estudava Quando eu comecei a internet Pra você ter noção E aí passei em primeiro lugar Inclusive calando a melhor redação Do IFAO Escola Técnica Pra ganhar uma bolsa de 400 reais Então a minha redação De todas elas Passou em primeiro lugar Já só duas vagas valendo Pode falar Eu tenho um negócio Eu tenho um negócio que é assim Qualquer coisa que eu vá fazer Eu vou ficar rico milionário Isso eu tenho certeza Sim, porque você usa a lei da atração E isso é a coisa mais importante do mundo É confiar em você Se você não estivesse no rumo da internet Você acha que... Isso pode ser assim, meu flash, por favor? Esse Se você não estivesse no rumo da internet Você acha que você ia ser o quê? Da vida Ai, boa pergunta, viu? Bom, quando eu comecei Quando eu comecei pra internet Eu tava sendo radialista É alguma coisa com comunicação Eu acho que minha vida sempre teve voltado pra isso Aparecer Eu sempre gostei de aparecer Sabia Por mais que eu fosse tímido, tá? Mas eu gostava de ser a pessoa que causasse Então se eu não trabalhasse com a internet Com certeza Eu teria algum veículo de comunicação Político, você acha? Político? É Você acha que eu tenho cara de político? Eu sempre vejo um quê de engraçado em você Então eu não consigo te ver como político Mas eu acho que se eu não tivesse negócio na internet Mas a maioria dos políticos do nosso país Vence por serem palhaços Essa daí era a minha água, querido Que eu trouxe pra ela Era a minha água Tudo bem Com todas essas pessoas Mandando directs, tristes, etc Como é que você ainda não deu uma recaída? Recaída como assim? Ficar mais pra baixo Sabia que é a coisa mais difícil da internet, calma Mas é o seguinte Você precisa entender que você não vai resolver o problema do mundo todo Primeiro passo Então no começo eu sempre queria ajudar todo mundo Sabe? Todo mundo que mandava uma mensagem Eu ia lá e ajudava Filmando ou não E aí isso tava me saturando E eu comecei a perceber que as pessoas estavam se aproveitando Muito de mim Em relação a isso Era como se eu tivesse uma obrigação De ajudar tudo e a todos E aí só que eu não tenho essa obrigação Na verdade ninguém tem E aí eu leio a história Certo? E eu consigo ler hoje Sem trazer pra minha mente E eu ir dormir com essa história Afinal todo mundo tem uma vida E todo mundo tem uma cruz pra carregar Então tem histórias também, Calma Que quando você se mete Fica ruim pra você E pra pessoa que você se mete O que é prestígio pra você? O que é prestígio pra... Prestígio pra mim é Eu chegar no lugar E meu nome vale mais Do que o dinheiro que eu tenho Por exemplo Tem um hotel na Grécia Que eu fui E aí eles disseram A gente gostaria que você Passasse sua lua de mel aqui E aí eu disse Ah, como assim? E tal, tal E ele fez Não, se você quiser Você nem precisa marcar Só de você vir pra gente Então quando o nome Chega primeiro Que o dinheiro Isso é prestígio Aí Calma Última pergunta e pronto Pelo amor de Deus Pra você Qual é o sentido da vida? Eu vou deixar essa resposta Pra você Qual é o sentido da vida? Pra mim é aproveitar Até o final Porque a gente não vai sair Vivo dela Passar Posso sair então Querido, posso descansar Acabou nosso podcast Tem algum pedido pra fazer? Assim que a gente saiu Você marcou a minha mãe Então eu queria Pra ela bater um milhão Que você marcasse ela Gente, como você é Mercenário Tudo bem Verdade O arroba saiu rápido Saiu rápido Você quer muito Que ela bata um milhão, é? Você ama ela demais É Calma? Muito Amou da sua vida? Uhum Tá Gente, então sigam Ela, hein Porque realmente O arroba saiu rápido Pra bater um milhão dela Que o Calma vai estar lá E vocês vão ver ele todo dia Podem seguir com muita amor Uma opinião muito sincera A minha é que Por eu nunca ter conversado Assim com você Eu sempre preferi O tio Lucas Guimarães Sim, mas a maioria das pessoas Preferem ele, sabe? Porque ele é mais fofo Eu acho que é porque Ele dialoga mais Sim Mas o que você achou De mim esses dias, então? Ah, hoje tá Hoje tá top Hoje tá top Mas sabe o que é também? Calma, as pessoas Têm muito esse comparativo Com a gente E o que é massa, né? Cada pessoa E cada ser humano Ele é bonito E digno como ele é Você entende? Eu sou um pouquinho Mais difícil Das pessoas terem a minha verdade Mas também Quando eu me abro Aí é pra sempre E eu sou muito seletivo Assim como você Eu sou bastante Exatamente Então pra segurar Minha atenção A pessoa tem que ter Alguma coisa muito interessante Porque também Se não tiver Eu vou Igual passarinho Então é só por isso